Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá minha gente, começa mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região nesta segunda-feira. Confira nesta edição. Integrante da lista dos 10 mais procurados pela polícia da região é preso em córrego Farias, interior do município. Menina com deficiência mental é estuprada em Linhares. Samarco será obrigada a construir novo ponto de captação de água na Lagoa Nova. Vacinação contra a gripe será retomada nesta terça-feira. Hoje é dia de estreia no Sim Notícias. É o quadro Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Confira ainda uma entrevista com o secretário de Segurança Pública do município, Edival Santana, falando sobre as alterações nos cruzamentos da BR-101 aqui na cidade. E tudo sobre o nosso esporte, a rodada do final de semana, com o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um dos 10 foragidos da justiça mais procurados da região foi preso pela polícia em córrego Farias, interior de Linhares. O Enderson Soares Garcia, ou Dudu, é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídio. Em retaliação à prisão do suspeito, um compasso dele tentou intimidar os moradores da comunidade nesta segunda-feira, mas também acabou preso. Suspeitos de cometer homicídios e de comandar o tráfico de drogas na região do distrito de córrego Farias, em Linhares, o Enderson Soares Garcia, de 19 anos de idade, vulgo Dudu, e os irmãos Geovanilson Juqueto Vieira, de 20 anos, e Geovane Juqueto Vieira, de 22 anos, foram presos nesta segunda-feira. Denúncia anônima via 190, informando de onde ele estava omiseado. Com os detidos, a polícia apreendeu pedras de craque, 40 gramas de maconha, aparelhos de celular e mais de 500 reais em dinheiro, quantia oriunda da venda de entorpecentes. Além disso, o Enderson vulgo Dudu é um dos integrantes da lista dos 10 mais procurados de Linhares. Segundo a polícia militar, com essas prisões, a criminalidade pode vir a diminuir no Farias. Isso é uma forma de ir minando essas forças, e a gente vai continuar em cima, com preventivos, abordagens, a gente não vai dar sossego não. Moradores daqui do Farias preferem não falar sobre o assunto com medo de represálias, e os alunos daqui deste CEIM tiveram que ser mantidos dentro das salas de aula, cerca de 10, 15 minutos. Isso porque, durante a operação que acarretou na prisão dos suspeitos, a população chegou a ouvir tiros. Os detidos foram levados para a delegacia, onde aguardam ser transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Contra o Enderson vulgo Dudu, já haviam três mandados de prisão em aberto, por porte legal de arma, roubo, homicídio e agora autuado por tráfico de drogas. Ele pode pegar mais de 20 anos de reclusão, segundo o delegado responsável pelo caso. Já contra a Giovanni Wilson, tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio, e agora também por tráfico de drogas. E o irmão Giovanni vai responder por desacato à autoridade e será liberado. Pois é, outras oito pessoas ainda constam na lista dos mais procurados pela polícia na região. São eles, Wesley da Conceição Ribeiro, o Gordinho, o Anderson Barros da Silva, o Nezão, o Dair Gama Aureliano, conhecido como Negão, Aloísio Souza dos Santos, também Gordinho, Genicélio da Silva Costa, o Célio ou Alagoano, Leandro Luns de Souza, o Leandrinho, Otávio Souza Santos e Johnny dos Santos Gomes, o Teobaldo. Qualquer informação que leve até essas pessoas pode ser passada através dos telefones 181 da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar. A vacinação contra a gripe será retomada em todo o estado nesta terça-feira, dia 7, e serão imunizados prioritariamente as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, puérperas, mulheres, no período até 45 dias após o parto, além de pessoas com 60 anos ou mais. Apenas as pessoas desse grupo devem procurar os postos de vacinação. A vacinação acontece até a próxima sexta-feira. Até a última sexta, o Espírito Santo já havia atingido quase 95% de cobertura vacinal, o que representa 686 mil pessoas imunizadas. Nesta segunda-feira, é dia de estreia. Estreia um novo quadro aqui no Sin Notícias. É o Inteligência Emocional, que irá ao ar todas as segundas-feiras, aqui em nosso telejornal, com o terapeuta e especialista em programação neurolinguística, Wellington Magela. Confira. Muito bem, prazer em estar aqui. A partir de hoje, nós vamos inaugurar um quadro aqui na TV Sim, com o nome Inteligência Emocional e Alta Performance. E vou estar dividindo com vocês um pouco da experiência de 23 anos como terapeuta, 15 anos aí já, quase 16, como professor de programação neurolinguística e mentoria. Então nós vamos falar sobre inteligência emocional. É um tema basicamente novo. Ganhou força com um americano, um psicólogo, chamado Daniel Goleman, em 1996, quando ele dizia que o mais importante não é o que você sabe das coisas, mas a sua capacidade de gerenciar as suas emoções. Um professor meu chamado Richard Moss, ele fala que existe uma inteligência mais profunda do que a inteligência intelectual, e ele chama isso de sabedoria interior. E nós vamos falar um pouco sobre como é importante ter inteligência emocional. Muitas vezes a gente sabe cognitivamente o que nós devemos fazer, mas nós não temos a percepção emocional, o gerenciamento emocional. Eu costumo dizer que a emoção, ela pode vencer a racionalidade. Se pararmos um pouco para lembrar da Alemanha, a Alemanha foi o berço dos maiores filósofos, Kant, Angel, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, sem falar dos músicos como o Bach, um povo extremamente intelectualizado, com uma capacidade filosófica muito grande, mas que se deixou seduzir pelas emoções de Hitler na busca de uma raça ariana. Então eu sempre costumo dizer que a emoção pode vencer a racionalidade. Então nós faremos nesse programa algum bate-papo, e vai ser algo bem descontraído, sobre inteligência emocional e alta performance. Vamos falar sobre dicas, as cinco maiores áreas da inteligência emocional. Então falaremos sobre autoconsciência, controle emocional, motivação, empatia e relacionamentos saudáveis. Vou dar aqui algumas dicas de como nós fazemos nas empresas que trabalhamos, e como faço também no consultório, no trabalho de mentoria com os meus clientes. E eu acredito que você vai se beneficiar bastante desse quadro. É muito vivo, é muito prático, e eu sempre digo uma coisa, lembre-se, ter sucesso é conquistar objetivos. Felicidade é usufruir desses objetivos alcançados. Então vamos estar juntos aí nesses próximos segundas-feiras, falando de inteligência emocional e alta performance. Obrigado, Magela, seja sempre bem-vindo aqui ao Sin Notícias, e até a próxima segunda-feira em mais uma coluna. A gente confere como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Bom, a terça-feira permanece sem chuva, infelizmente. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus em Linhares, em Colatina com mínima de 19 e a máxima 35, São Mateus variação entre 20 e 30 graus, já em Vitória a mínima será de 21 e a máxima de 32 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o Samarco será obrigada a construir novo ponto de captação de água na Lagoa Nova. Nós já voltamos. A mineradora Samarco deverá construir um novo ponto de captação de água para abastecer a cidade de Linhares em caso de emergência. O local escolhido é a Lagoa Nova. Serão cerca de 8 quilômetros de dutos ligando a lagoa até a estação de tratamento de água do Saai, que fica no bairro Colina. O acordo entre a mineradora Samarco, o Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Linhares foi fechado na última semana. A empresa assinou a ata do encontro e se comprometeu em construir um novo ponto de captação de água na Lagoa Nova, que fica distante cerca de 8 quilômetros do centro de Linhares. Segundo a Prefeitura, a obra vai garantir que a cidade não fique desabastecida. No que se refere à proximidade e qualidade de água, seria a Lagoa Nova. A Lagoa do Paraná já é o ponto que nós fazemos a captação, porque o Rio Pequim, na verdade, é um canal que liga a Lagoa do Paraná ao Rio Doce, um canal de 10 quilômetros. Então, nós já captamos da Lagoa do Paraná. E hoje nós temos uma interrupção entre o Rio Doce e a Lagoa do Paraná, causando, então, uma deterioração da água desse canal. Então, hoje nós estamos buscando e nós necessitamos de um segundo ponto de captação, exatamente para, em uma emergência, não deixar a cidade desabastecida. A homologação do acordo está prevista para acontecer no próximo dia 22. Como forma de indenização pelos prejuízos causados, a mineradora Samarco terá que construir 8 quilômetros de dutos que levarão a água aqui da Lagoa Nova até a cidade. O projeto, feito pela Prefeitura Municipal, está pronto desde o final de 2015. Ainda não está definido quando a obra irá começar, mas a previsão é de que os trabalhos durem 60 dias. A assessoria de comunicação da Samarco confirmou o acordo, porém, disse que a empresa aguarda a definição dos últimos detalhes do projeto para iniciar a construção. Assim como a Juparanã, a Lagoa Nova também deságua diretamente no Rio Doce. No início deste ano, parte da água da Lagoa acabou tomada pelos rejeitos de minério da Samarco após uma chuva intensa. Graças a uma obra emergencial, o pior foi evitado, mas o temor é de que uma nova enchente volte a ameaçar também este ponto de captação. Quanto a isso, o secretário de desenvolvimento garantiu que não há perigo. Olha, nós tivemos algo parecido com isso aí nessa última cheia do Rio Doce. Nós tivemos que fazer uma... já existe uma barragem definitiva da Lagoa Nova, mas nós tivemos que fazer uma barragem mais elevada para que o rio não pudesse adentrar a Lagoa, e nós conseguimos êxito com isso. Então, a barragem já está construída e essa barragem é suficiente para impedir que as águas do Rio Doce entrem até a Lagoa Nova numa possível cheia. Uma excelente notícia. A gente espera que essa obra saia o quanto antes para que a cidade não fique desabastecida mesmo. E a polícia está investigando o estupro de uma jovem que tem problemas mentais aqui em Linhares. O caso aconteceu neste domingo e o suspeito do crime já está preso, inclusive. A mãe da vítima contou que estava em um supermercado quando soube que alguém havia entrado na casa dela e raptado a filha. Desesperada, a mulher pediu ajuda aos vizinhos e conseguiu localizar a jovem na residência de um vizinho para onde ela foi levada. O morador chegou a arrombar a porta da casa e flagrou o momento em que a menina se vestia após o estupro. Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia Regional de Linhares, que está investigando esse caso lamentável. Vamos ver como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 437,00 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 374,00. Conilôntico 7, fechou valendo R$ 373,00 a saca. 60 estudantes dos ensinos médio, técnico e superior que residem nos municípios do interior do estado foram pré-selecionados para as vagas do programa de estágio Jovens Valores. A lista de convocação está disponível no site www.jovensvalores.es.gov.br no menu Resultados e traz lá as informações como nome, curso e município do candidato. Os estudantes pré-selecionados são de vários municípios da região, entre eles Aracruz, Colatina, Jaguaré, Pinheiros, São Mateus, Vila Pavão e também, claro, Linhares. Aqueles que não foram chamados agora poderão ser convocados futuramente, conforme o surgimento de novas vagas. Por isso, é importante que continuem acompanhando o site dos Jovens Valores. E os assuntos do nosso esporte agora com Altemar Félix. Sim, Esportes! Terminou no último dia 3 de junho a campanha de recadastramento obrigatório do antigo Linhares Esporte Clube, aquele do Parque Aquático, cujos associados lutam na justiça para reaver um patrimônio que adquiriram, com a aquisição de títulos e que não conseguiram continuar usufruindo do patrimônio. Essa campanha de recadastramento foi definida numa assembleia aprovada pelos associados. E o balanço inicialmente é positivo. Mais de 600 pessoas teriam optado pelo recadastramento obrigatório. Bem, amanhã, terça-feira, está prevista aqui a participação de um representante do Antigo Linhares para falar sobre este importante assunto dentro do nosso esporte. E agora a seleção brasileira, que joga nesta quarta-feira contra o Haiti pela Copa América. A seleção que vem de um empate com o Equador no jogo duro de assistir 0x0. Se o Arto não invalida um gol legal do Equador, seria 1x0 para eles. Este jogo da seleção brasileira vai ser em Orlando, você confere aí, Estados Unidos, nesta quarta-feira, 20h30, hora de Brasília. O time mais provável com as possíveis mudanças que o Dunga prometeu fazer, Alisson no gol, Daniel Alves na área direita, Miranda voltaria depois de recuperar de contusão, se conseguisse recuperar, ou Marquinhos, Gil e Felipe Luiz, Elias, Casemiro, Renato Augusto, Felipe Coutinho. Aí vem Lucas Lima ou Paulo Henrique Gans, que pode ganhar uma oportunidade, mesmo tendo chegado por agora. E ali o William, desses três saem dois para o meio, e Jonas ali mais centralizado. Ou ainda o Gabigol, não está aí não, mas o Gabigol também pode ganhar uma chance logo no início, porque o Brasil precisa golear ao Haiti para ficar em uma situação melhor para a rodada seguinte, porque o Equador fará sua última partida exatamente contra o Haiti. Todos juntos, então, ou todos juntos, torcendo pelo Brasil. Minha gente, na última semana nós falamos aqui no Sin Notícias sobre as mudanças que devem ser feitas em cinco cruzamentos da BR-101 aqui no perímetro urbano de Linhares, né? São cruzamentos, assim, que tem muitos problemas, ocorrem muitos acidentes, então a Prefeitura fez uma proposta para que a Eco-101 fizesse as alterações, e para entender um pouquinho como é que vai funcionar isso, está conosco o Secretário Municipal de Segurança do município, o seu Edival Santana, para falar um pouco sobre esse projeto. Tudo bem, seu Edival? Tudo bem, claro. Bom, foram várias conversas que vocês tiveram com a Eco-101 que agora assumiu esse compromisso de fazer essas alterações nesses cruzamentos, né? Realmente, foi um trabalho, iniciou basicamente há oito meses, nós fizemos um estudo, a minha equipe de pessoal de engenharia, de trânsito, mais outros colaboradores, a Polícia Rodoviária Federal, várias pessoas integraram esse trabalho, começamos na cabeça da ponte, direto de Wagner, até a passagem por aqui, por Canivete. Onde, após esse trabalho, chegou-se a conclusão de um estudo, fizemos esse estudo completo e fizemos um projeto. Esse projeto, nós, inclusive, colocamos ele há praticamente oito meses, nós estivemos em Vitória, lá na diretoria da Eco, e depois estamos no projeto. Esse projeto consiste no seguinte, nós temos observado que os trevos já estão ultrapassados, são chamados de rótulas abertas, estão ultrapassados. Nós estamos, qual a proposição nossa? Exemplo, em frente ao colégio estadual, não vai haver mais o trevo, irá haver cruzamento. Em linha reta. Em linha reta, vai ser uma via, vai do centro da cidade para o bairro Shell, e vai sair do bairro Shell para o centro da cidade. A Rufino de Carvalho, por exemplo, seria uma dessas? Seria a Rufino de Carvalho. Passaria direto, né? Exatamente, a Rufino de Carvalho, passagem direta. O semáforo abriu, os carros que estão no centro da cidade, que é ele para o lado do Shell, passam direto para o colégio, e os que estão do bairro Shell para a cidade, direto pela Rufino de Carvalho. Entendi. E daí, quando abriu, aí passava, fechava o totó. Não fica rodando mais. Elimina aquela aglomeração. Elimina aquilo aí que nós tivéssemos daí, aquele acidente grátis com aquelas duas crianças, teria sido evitada. Verdade. Teria sido evitada. Até para curvar o veículo longo ali é complicado. Você calcular o tempo que um carro, hoje um carro demora para poder fazer, o carro semáforo fechando. Exatamente. Então nós propomos isso aí, nesse trevo aí do colégio estadual. O outro aqui, perto da Mecânico Trevo, também vai ser feito alguma coisa. Chama o trevo do Shell ali. Exato, do Shell ali. Nós vamos atrás daquele posto de gasolina ali, ali vai ser a passagem sentido Shell, bairro Colina. Olha que legal. Já passa direto. Passa direto. E vindo do bairro do Conceição ali, para o bairro Shell, passando ao lado da Mecânico Trevo, vai ter o sentido direto, passando direto. Então, ele vai rodar em sentido horário. É como hoje ali no BNH, por exemplo, né? Como é no BNH. BNH Conceição. Exatamente. Então nós vamos eliminar aqui do estadual, eliminar também esse daí do... desse trevo aí, que vai ter no trevo, do Shell aí. Vamos eliminar também, lá em frente à Fiat Automaz aí, que vai também ali, vai ser também feito em mão dupla também. sai do bairro, no caso, do bairro do Paranã, direto para o bairro do BNH. Certo. E sai do bairro do BNH, direto para o bairro do Paranã. Que bacana. Certo. Em frente, lá, o outro trevo a seguir, que vem o trevo da Joana Dark, mesma coisa. Acabamos com todo o trevo, vai acabar com todo o trevo, e quem estiver na Lagoa do Meio, ele passa direto para o Três Barra, e quem está no Três Barra, passa direto na Lagoa do Meio, para o cruzamento. Não vai haver mais o sistema de rotatória. O senhor acha que isso também pode ajudar a diminuir também, claro, melhora o fluxo, vão atravessar muito mais rápido a BR, mas os riscos, por exemplo, de acidentes, vai diminuir? Sim, vai diminuir muito, porque você não vai ter o carro mais na pista de rolamento interno. Então nós teremos, Cláudio, a via cruzamento, inclusive nós solucionamos que eles sincronizem os semáforos, para quando abrir o semáforo da BR-101, abre os carros, abre tudo, eles vão, e quando fecha, então passa. Fecha para todo mundo. Para poder, você ter uma maior mobilidade urbana. Exato. Até, inclusive, deixar claro, o existente hoje de forma de cruzamento, que é ali perto do supermercado, a vira do governador Lindenberg, mas o que hoje temos lá em frente, lá em cima, perto do supermercado, eles continuarão inalterados. Na forma como está. Na forma como está. Os outros serão feitos mais ou menos no mesmo tipo. E depois vamos colocar também naquele trevo do São José, da entrada para o baixo do São José, bem próximo aqui a... Semáforo também. Ali, infelizmente, como nós não temos rua do outro lado... Exato. Fica difícil fazer linha reta, né? Por enquanto, ele vai ficar em forma de trevo, mas vai ser um trevo semaforizado. Vai ter o semáforo... Que já ajuda e muito, né? Hoje está um risco enorme ali. Hoje é difícil você entrar na pista. Então vai ter o semáforo ali. Então ele ainda ficou acertado. Pois é. O senhor citou o trevo de acesso ao bairro de São José, um cruzamento muito perigoso, vários acidentes nós já noticiamos ali, em função disso também, dessa ausência do semáforo. Então nós vamos ter um luminoso ali, né? Teremos um luminoso e um semáforo ali. Inclusive, Cláudia, que eu não posso deixar aqui de estender meu agradecimento, não só a equipe que ajudou a elaborar todo esse projeto, projeto bastante técnico, como também foi de grande valia, como foi o meu braço direitinho. Eu vi que lá a ECO não estava reper... As coisas não estavam andando. Eu precisei chamar Concel, Conselho de Segurança, e a DEL, a gente desenvolveu. Olha só. Essas duas aí se juntaram a mim. Deram uma força. Toda a diretoria... Não, eles foram fundamentais para a decisão. Aí que a ECO sentiu o peso da DEL e da Concel, junto com a Secretaria de Segurança, e vai nos atender. marcar para começar esse trabalho, essa modificação, a partir de julho... Mês que vem. Mês que vem. Daqui de julho em diante. São pequenas obras, mudança de semáforo. Deve ser rápido isso. Deve ser rápido. Vamos fazer primeiro... Vamos iniciar começando primeiro fazendo o do Colégio Estadual, a Joana Dark, e o semáforo do São José. Para não dar um impacto muito grande na obra ao mesmo tempo. Após terminar isso daí, aí começam já... Entendi. ... as outras partes. É a terceira parte. Nessa mesma ocasião, Cláudio, nós pedimos também, solicitamos, e eles querem estudar para nos atender também, fazer baia, serem aquelas alças para os ônibus estando na pista de enrolamento. Faz aquele recuo ali. Recuo para o ônibus estacionando no ponto de ônibus, sem ficar em cima da pista de enrolamento. É verdade. Porque isso daí é um problema sério. Você vai atrás do ônibus ali, o risco dele parar. O ônibus para no ponto de ônibus, aquela pira, acidente. Então nós solicitamos aí também. Nessa mesma data, também nós já acertamos lá também, Vitória, lá com o Paulo Han, que é o diretor-geral, a superintendente, as passarelas. Entendi. As passarelas, uma vai ficar, já está acertado, já está... Porque houve audiência pública, inclusive, uma vai ficar, junta o posto, lembra, a antiga jornal? por três pontos ali. Outra vai ficar em frente o shopping, entendi. Certo? E outra vai ficar lá em frente, ali ao Alimentos. Já na saída ali da cidade. Para atender realmente essa população. Perfeito, que bom. Boa notícia, a gente espera que realmente essas obras venham, né? Eu não entendo, até porque a demora da Eco-101, mas enfim, nunca é tarde. Acho que vem boa hora e vai ajudar, porque realmente o fluxo de carros é cada vez maior. Agora, mais uma vez, mudando também de assunto, o senhor Dival, o senhor Dival, Santana acaba de assumir, acumulando já a função de secretário de Segurança do município, a função agora de secretário de Meio Ambiente com a saída do cargo do doutor Rodrigo Panetto, a gente já foi anunciado aqui no nosso telejornal, deixou o cargo de secretário de desenvolvimento, ele tinha também a incumbência de comandar a Secretaria de Meio Ambiente interinamente. O senhor Dival, assumindo também esse desafio, o senhor que já vinha engajado nessa causa ambiental, porque faz parte desse comitê que acompanha todos esses problemas aí do Rio Doce, não é, senhor Dival? Sim, claro, foi mais um desafio, mais uma missão dada, assumir a partir de hoje como também como secretário de Meio Ambiente do município, o Rodrigo se descompatibilizou para tentar um novo voo. É pré-candidato à Prefeitura, né? Exato, é pré-candidato. Então, nós tínhamos que deixar, ele se procurou. Como hoje estou fazendo parte do comitê interfederativo, até para que as pessoas entendam, o governador Paulo Artung me indicou junto ao comitê. Esse comitê é o caso do acidente da Samarco. Sim, essa tragédia. Houve essa tragédia. Nessa tragédia, no acordo, certo, no TAC que foi feito entre os governos Minas Gerais, Espírito Santo, Governo Federal, Samarco, eles terão a penalidade no momento de recuperar toda a bacia do Rio Doce. Faz parte do acordo. Faz parte do acordo e eles têm que cumprir. A partir de agosto, agora, já terá a Fundação Samarco. Essa Fundação, ela vai receber o aporte de recursos da Samarco, da Vale, dos sócios. Certo? Esse recurso. Esse recurso, eles serão geridos pela Fundação, mas sob a supervisão nossa. Nós somos 12 conselheiros É um conselho que acompanha isso. É, 12 conselheiros, nós somos quatro do Estado do Espírito Santo. Eu respondo pelos municípios de Capixabas. Olha que bacana. Certo? Eu respondo pelos municípios de Capixabas. Leonardo de Petuschi, que prefere quase, ele está respondendo pela bacia do Rio Doce. Sim. Nós temos também o secretário de meio ambiente do Estado do Espírito Santo, responde pelo governo do Estado. E o procurador-geral do Estado do Espírito Santo responde também pelo procurador do Estado do Espírito Santo. Depois nós temos Minas Gerais, na mesma composição, só que lá, como tem mais municípios do que Linhares, lá tem dois representantes. Eu sou o único representante dos municípios de Capixabas. Lá são dois. E depois temos Brasília, que temos lá o presidente do IBAMA, que vem do ministro do meio ambiente, presidente do IBAMA, do ICMBio. Certo? Então, a composição total são 12. Para acompanhar a aplicação desse recurso. É dação do Conselho Deliberativo. Nós vamos, todos esses valores chegam, nós teremos que fiscalizar. E dizer aonde aplicar e como aplicar. E se está sendo aplicado da maneira correta. Se está sendo aplicado corretamente e fiscalizar durante esses 10 anos. Deixar não claro, Cláudio, não tem remuneração, não tem salário. Entendeu? Não tem salário. Nós somos do Conselho Deliberativo sem remuneração. É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. Está certo, senhor Jorge. Foi uma honra para mim, lógico, o governador do Estado, do Rio Santo, eu me convidar e me indicar para esse conselho. Mesmo sem remuneração, aceitei de bom grado. Quero fazer o melhor para o município de Capixaba, lógico, evidente, por Linhares, porque é minha terra natal, é a recuperação do Rio Doce. Então, o nosso velho Rio Doce que está aí sofrendo, mas a gente espera que com essas medidas, esses recursos entrando, a empresa vá fazendo ali os investimentos que precisam ser feitos como compromisso e esse conselho acompanhando ali para ver se está tudo dentro dos conformes. Senhor Edvald, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, secretário municipal de segurança pública e agora também assumindo a secretaria municipal de meio ambiente com a saída do cargo do doutor Rodrigo Panetto. Obrigado pela presença, senhor Edvald. Eu que agradeço por esclarecimento ao nosso Linharense e estamos à disposição e a secretaria, tanto a segurança pública e defesa social que aqui está, como o meio ambiente está à disposição de todos os Linharenses sem cor partidária. Nós estamos para atender a todos com muito carinho e respeito a todos. Está certo, nós que agradecemos. Minha gente, esta edição do Sinoticias termina aqui, mas você, claro, pode continuar participando conosco, mande a sua sugestão, vídeos, fotos e os assuntos que você queira que apareçam aqui no nosso telejornal. O número do WhatsApp está aí, 998-50-60-60. Confira também essa entrevista, reveja lá nas redes sociais, facebook.com barra TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sinoticias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho